Ora viva gente linda, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da rubrica Interferência onde a minha colega Neilo Silva e eu, Edgar Oliveira, levaramos a si todos os factos acerca da vida de uma figura pública. E por assim que é o nosso telespectador, convido-o a fazer parte da nossa comunidade no Facebook Entretenimento Traço Rede Direção e siga-nos nas nossas redes sociais para nós sentirmos a sua pulungunza e sempre que for postar para o nosso programa, por favor, use e abuse a hashtag Interferência. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui no nosso ambiente, muito plataforma da Rede Direção em companhia do nosso técnico Rosário de Souza e vamos interferir mais uma vez na vida de uma figura pública e a figura pública que nós escolhemos para interferir na sua vida é uma mulher que tem sabido conquistar o seu espaço no mercado internacional Ela é uma top model angolana que vive em Nova York Falo-vos de Maria Borges Ela nasceu em Luanda aos 28 de outubro de 1992 Ela tem descendências de malães e os seus irmãos mais velhos criaram-lhe porque os seus pais faleceram muito prematuramente Entrou no mundo da moda como concorrente no Elite Model Look Angola 2011 deu os seus primeiros passos na agência Step Model de Caiaia Júnior e Karina Barbosa mas isso só durante um ano e depois ela foi o rosto da empresa de cosméticos Pérola Negra foi considerada como uma das modelos mais novas a se ter em conta isso pela models.com Nele Silva, o que é que achas da nossa top model? A nossa grande representante do pós de Naima Mingas a nível internacional no ramo da moda ela passou pelo Moda Lisboa e Portugal Fashion Week ou seja, Portugal Fashion e conquistou agências nos Estados Unidos isso ainda em 2012 mas Edgar se alientou que ela teve de fazer escolhas por ter crescido com os irmãos a irmã mais velha foi muito exigente com ela e disse que ela só abraçaria ou só correria atrás dos seus sonhos que era de ser modelo depois de terminar pelo menos o ensino médio e foi de grande valia foi, foi sim foi, claro por isso é que ela hoje é esta mulher empoderada e depois disso ela começou a ter desfiles eram confirmações atrás de confirmações e então teve a participação no grande evento New York Fashion Week é o sonho de todo e qualquer modelo nacional então vá lá com as marcas que ela representou a Divente é a primeira Divente exatamente só o nome já imagina a marca será que o Vestes? de vez em quando isto sim não é para qualquer um mas sou mais fã da Tom ah, sou mais fã da Tom claro, não temos o DJ Tom tinha de ser é verdade vamos dar continuidade mas continuando Maria Borges já desfilou para marcas ou já representou marcas como Jean-Paul Gaultier Gucci Kenzo Paco Rabanne a Tom Ford aquela que é muito conhecida também mas pouco usada por nós porque carece de muito mais Lombongo acho que todas as marcas precisam de Lombongo não nós usamos muitas marcas fakes sim, também mas eu falo de Zac Posen e Max Mara são marcas muito requintadas que nem Lobotan fala-me da Dior uma angolana representar a Dior é verdade ela conseguiu ter essa capacidade porque a Dior ela esteve entre as seis meninas negras não é? e a Dior logo olhou pela sua estrutura sua fisionomia a forma como ela galopa por cima de um bom salto e a sua carapinha dura não resistiram depois de muito tempo sem terem mulheres negras então ela fez parte das seis finalistas naquela época ela de facto representa a Victoria's Secret já desde 2013 passou em 2013 14, 15 e 16 e fez história como modelo negra mais uma vez ao usar a sua carapinhadora a nossa identidade percebe? ela foi a primeira negra a representar a Victoria's Secret quatro anos seguidos ela apareceu nas maiores capas de revistas algumas delas como a Vogue só o nome Vogue já diz alguma coisa é já a Vogue é uma revista que prima muito pelo cariz de moda ela expande qualquer nome a nível internacional a Lux é angolana que também prima não é pelas celebridades a nível nacional e internacional depois temos a L que também tem esta capacidade e sem esquecer que também saiu na grande revista internacional Forbes enfim não a falar da sua fortuna dificilmente falam de fortunas dos africanos não sei porquê mas nós vamos descobrir e saber que ela também foi embaixadora da marca L'Oreal por agora só nos resta desejar-te continuação de um belíssimo dia nós voltamos numa próxima oportunidade beijinhos cuidem-se Rosário Tom foi um prazer estar consigo Neel Silva beijos e abraços é isso aí meu people fiquem bem amem-se e sejam felizes amem-se não sei amem-se amem amem-se amem amem-se amem-se amem-se